Boa noite a todos e a todas. Eu tô num ambiente meio difícil aqui pra filmar, então eu vou filmar uma parede aqui, toda preta, tá ok? Mas o que vale é o que eu quero falar aqui. A vereadora Fernanda Melchiona, pessoal de Porto Alegre, tá orgulhosa porque conseguiu passar uma lei de cotas pra mulheres motoristas do Uber em Porto Alegre. Ó, a notícia é essa aqui. Aprovada a cota de 20% de mulheres para motoristas do Uber e outros aplicativos de transporte individual em Porto Alegre. Acabamos de aprovar a proposta de que seja no mínimo 20% o número de mulheres condutoras dos aplicativos de transporte individual na nossa capital. Dessa forma, as passageiras terão a opção de escolher serem conduzidas por mulheres motoristas pela segurança e conforto das nossas mulheres. Seguimos na luta para que políticas públicas nesse sentido sejam efetivadas pelo nosso direito de escolha. Depois eu deixo o link certinho. Olha, eu não sei nem por onde eu começo a criticar isso. Porque, cara, não tem como, não tem como concordar com uma coisa dessa. Você pode ser mulher, olha. Porque, tipo, se você entra na postagem, tem muita mulher comentando, muita mulher refutando facilmente. Não é porque é mulher, não. É porque entende economia. Sabe, se você lê alguns minutos de economia, ou assiste a algum vídeo de economia, de livre mercado, de quanto a ineficiência estatal é grande para regular a economia, você vai refutar isso. Para começar, que o Uber é limitado. Quem tiver as características adequadas, ainda se for homem ou mulher, e apresentar um bom histórico no serviço, essas coisas assim, vai ser contratado. Então não importa se é homem ou mulher. E depois, por que é que a vereadora não fez a mesma coisa com os serviços de táxi? Ou com serviços de, sei lá, com outras empresas privadas, não sei, sei lá, oficina de mecânico. Ou, sei lá, não importa. Por que que não aplicou essa mesma coisa para um monte de coisa? Depois ela fala. Tá bom. As passageiras terão a opção de escolher serem conduzidas por mulheres motoristas. Ela está inferindo que o homem é estuprador, que o homem é perigoso, entendeu? E depois? E se não existirem 20% de mulheres em uma empresa? Quer dizer que o dono da empresa ali no Uber, no Uber naquela cidade, vai ter que demitir o restante de homens para poder caber na cota de 1 para 5? Entendeu? Nossa, eu estou até puto de falar, não sei nem de começo, mas ok, já estou falando. Sem argumentos, assim, sentimentais de que não, mas os homens não são estupradores e que as mulheres são capazes. Olha, sem falar nisso. É, falando em economia aqui, matemática. O Uber é infinito. Tipo, é uma bagagem infinita. Como é que você vai cotar uma coisa que é infinita? Você tem que demitir gente. Depois, você vai demitir homens. Quer dizer, pais de família. Hoje, muitos homens sustentam a casa. O que é natural. Ah, tem gente que nasce para passar vergonha. Sério. Então, não tem nem encabimento. Sei lá, tirem suas conclusões aí. Mas olha, graças a Deus, essa mulher fez essa proposta. Sério, para expor. Essa proposta não, aprovou essa lei. Para expor o quão inútil é a intervenção estatal na economia. Obrigado, Fernanda Melchionas. Você está ajudando bastante a causa liberal. Olha, eu li aqui uns 10 comentários aqui. Desses 10, um só foi de uma guria que, assim, aplaudiu a proposta. Ela marcou duas amigas dela e disse, sei que vocês não voltam a impor, mas olhem isso. Mandou um coração. A única pessoa que eu vi batendo palma para essa proposta. E viradou eu, Fernando, obrigado. Você está ajudando bastante. Mostrando, desmascarando, assim, ao vivo, com atitudes, com o quão ineficiente é Estado para gerir a economia. Obrigado mesmo. Sério. Continua. Ele vai ser responsável por centenas de demissões. Se essa ideia é não pegar em várias outras cidades, né? Além do que? A regulamentação de transportes privados é federal. É federalizada, não municipalizada. Essa lei já começou inconstitucional. Ah, sei lá. Tirei suas próprias conclusões. A minha é essa, velho. Vai dar bosta. E é bom que dê um pouquinho de merda, porque, assim, vocês vão sacar. Ah. Eu estou é puto. Vou ler mais alguns comentários aqui. Ah, tá. Tem uma outra guria que pôs um coraçãozinho, bateu palma, não sei o que. Ah, tá. Outro comentário que eu achei interessante. Não há restrição para mulher entrar no Uber, mas haverá restrição para homem. Uber vai... A quantidade de Uber vai diminuir. É bom pra quem? Bom. Ótimo comentário. Só vai ser bom pra máfia dos taxistas. Porque os taxistas, eles sim, são apoiados pelo... Se apoiam no Estado. Recebem BNS do Estado. E, obviamente, vão continuar com o status quo. Que é não ter concorrência. Os preços serem lá em cima. A qualidade dos carros e dos motoristas ser horrível. E não abrir para o livre mercado. E a Fernanda Melchiona faz esse lobby aí de taxistas. Enfim, eu não dou muito tempo, sei lá, um ano, para acontecer demissões em massa. Se essa lei for realmente executada. E depois que é muito difícil verificar, né. Enfim, eu termino por aqui. É... Conseguir comentários. É... Deixem aí embaixo. Um abraço. Tchau.